O mundo da música é um negócio louco, fi. Muitas estratégias para se ganhar rios de dinheiro rolaram durante a história da indústria fonográfica. Algumas farsas foram criadas, mas mesmo assim a gente gosta, escuta até os dias de hoje e se arrepia com cada refrão chicletudo que a gente escuta. Mas o que aconteceu com essa turma depois que a casa caiu? E descobriram aí que eles eram um bando de farsante. É isso que não é bom falar no vídeo de hoje. Mas antes, mexe o dedo no botão do like aí, porque você ajuda bastante na disseminação deste canal aqui dentro da plataforma. Comenta se você gosta de algum desses artistas aqui e vamos começar a bagaça. Começando pelo clássico dos clássicos. Um produto criado aí pelo gênio maléfico Frank Faria, o Mille Vanille. Yes, you know it's true. You gotta be true. Oh, oh, oh. Tudo começou quando o homem encontrou as beldades de beleza exótica, Morvan e Pilatos. Dois dançarinos para entrarem na linha de frente de um projeto musical dele, que já tinha como membros Charles Shaw, John Davis, Brad Howell e as irmãs Judy e Linda Roco. O esquema você já tão careca de saber. A dupla de modeletes emulariam os vocais e receberiam todo o destaque. Enquanto os verdadeiros cantores ficariam ali no backstage desconhecidos e só fornecendo suas lindas vozes. Mas e depois que a merda bateu no ventilador? O que deu com essa turma toda? Bem, o Rob Pilatos infelizmente empacotou depois de uma overdose. Já o Morvan continua ativo na música e cantando os clássicos da dupla por aí. Enquanto os verdadeiros músicos que ficavam ali por trás do negócio todo, eles montaram o Real Mille Vanille. Mas é claro que o negócio não vendeu. Girl, you know it's true. Oh, oh, oh. O John Davis faleceu em 2021. O resto dos membros do projeto ainda estão vivos. Só não sei se continuam ativos com o negócio. O Morvan até apareceu numa apresentação deles cantando em 2019. Mas shows atuais eu até procurei e não vi nada. Então não sei se o Real Mille Vanille ainda está ativo. A Dance Music e a Euromusic bombaram nos anos 90. Eu mesmo curti muito ali o som da gala e da Chase com a My Obsession. Outra pingaiada que inventaram dentro da Dance Music foi o C&C Music Factor. E de repente lá estávamos nós, com nossas calças popero, nossos lechevais, pulando e cantando a música mais grudenta da época. A Everybody Dance Now. Everybody Dance Now. Pra resumir, o Friedan Williams e a Martha Wash cantavam. Mas a Martha foi substituída pela modelo Zelma Davis, que performava ao vivo e aparecia nas capas dos discos. Aliás, quem idealizou este projeto foi a dupla David Cole e o Robert Cleveland. Depois que deu cox e tudo acabou, o Friedan Williams continuou numa carreira solo. Martha Wash seguiu a vida e também tem uma carreira solo até hoje em dia. E ela criou um dos maiores hits do mundo, a It's Raining The Man. E por fim, a Zelma Davis também engatou carreira solo. Tanto que tirando a Martha Wash, nenhum dos outros aí teve a mesma relevância que na época lá do Music Factor. Mas souberam usar a pingaiada toda aí como um degrau, mesmo depois de toda a fraude revelada. É legal quando um erro de pronúncia acaba criando um novo subgênero, como foi aqui no Brasil e o lance do Popero. Que até hoje eu acredito que veio da pronúncia torta da música Pump It Up The Jam. A dupla era composta pelo MC Eric e a Manuela Camozzi, mais conhecida como Kid K. Mas quem aparecia no vídeo do tema não era a Kid K, mas sim a modelo Feli Kilinshi. Muito mais ajeitada que a cantora. Mais uma falcatrua do mundo aí da Eurodance, né? Mas vamos saber como é que tá essa turma aí depois do rolo todo. O MC Eric trampa como produtor, escreve composições para outros artistas e também tem uma carreira solo como DJ. E até já colou pelas bandas de caos. A Manuela Camozzi também canta até hoje, mas vive basicamente do passado. E não criou muita coisa nova, não. Já a modelo lá, a Feli, eu procurei, eu pelejei e não consegui encontrar nada para saber o que ela tá fazendo nos dias de hoje. Se você sabe, cola algum link aqui para a gente poder ler. Eu acho que talvez ela ainda esteja no mundo da música, né? Como é de praxe. Ou talvez tenha montado uma vendinha na esquina da vila ali. Vai saber. O BR e fraude é um negócio que combina muito bem, né? Então o nosso rincão não poderia ficar fora desta boquinha, né? E a cantora Corona gerou vários causos aí. A alga, nome verdadeiro da Corona, estava pelas bandas da Itália e lá conheceu o produtor que iria mudar a sua vida. A mulher ajeitada como era passou a fazer os mesmos esquemas dos grupos que a gente citou aqui. E ficava emulando as vozes, vamos lá, da Giovanna Bersola e da Sandy Chambers. Como é de praxe nesse mundo aí da Eurodance, a fraude foi descoberta e cada um seguiu o seu rumo aí individualmente. A Olga soube guardar uns cobre e vive de louros do passado, cantando seu grande hit por aí. A Giovanna Bersola, ou como é conhecida a Jane B, continua na música e lançando o disco. A Sandy Chambers tá na mesma coisa. Mano, essa cena da Eurodance tem várias outras farsas ridículas. E até merece um vídeo especial só sobre isso, sobre esse universo das fraudes da dance e da Euromusic. Se vocês concordam, sobe a hashtag, faz caralho, que talvez possa rolar um especial só sobre isso. Pra fechar, um dos primeiros causos de fraude no mundo da música aí, que deixou muita gente chocada na época aí. O Boney M. Mais um produto musical criado pelo Frank Farrell. O produtor juntou um grupo de dois cantores, uma modelo e um DJ. Todos eles muito atraentes e garbosos. Mas o DJ a divertiu que não sabia cantar. Frank, então, meteu os peitos e deu a voz pro cara. Bob Farrell, o tal DJ, viu que o negócio explodiu, que tomou uma grandiosidade e quis cantar. O Frank disse não. Aí o Bob sartou fora da banda. O Frank pôs um outro cara no lugar. O público não aprovou. O Frank voltou atrás. Chamou o Bob de volta oferecendo mais dinheiro. Aí o Bob assentou. E aí, só que assim, voltou com um outro nome. Bob Farrell e Boney M. Simples assim. O Boney M. Acabou. E os membros seguiram suas vidas. O Bob, a grande estrela, morreu em 2010, infelizmente. A Liz Mitchell e a Maisie Williams seguem em carreira solo. É, nem tudo é o que parece. E a indústria da música ainda continua lançando falsos artistas. Cantores péssimos aí, que hoje em dia, principalmente com a tecnologia mais avançada, conseguem disfarçar a sua falta de talento. Mas uma hora a casa cai. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, marquem os amigos. E aquele esquemão, mano, metralha esse like aí pra manter esse número lá em cima pra poder ajudar no crescimento do canal aí, beleza? Então até a próxima. Falou pra vocês.